Padre Antônio, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente também nesta manhã de sexta-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia aos radio-ouvintes que nos acompanham por esta bela emissora, a Litorânea FM. Nós queremos convidá-los, vocês, para amanhã, à Santa Missa, às nove horas da manhã. Amanhã não é um dia de nós chorarmos pelos nossos entes queridos, pois Jesus nos diz, eu vou, quando tiver preparado um lugar, eu volto para levar vocês comigo. Dois sentimentos nos acompanham nesta travessia de nossa vida e no dia de amanhã. O primeiro sentimento, Joelson, é o sentimento de tristeza, pois nós somos fracos, nós somos pessoas que acreditam neste mundo. Mas, para quem crer, a morte não é um fim, a morte é uma passagem para a nossa vida definitiva. É lá onde que cessa todas as nossas vontades, é morrendo que nós nascemos para a vida definitiva. Pois todos nós sabemos que a morte é estar próximo de Deus. E Jesus nos diz, eu vou, quando tiver preparado um lugar, eu volto para levar vocês comigo. Não basta ir no cemitério, enfeitar os túmulos, colocar vela, mandar rezar missa, se você não participar, se você não fizer oração pelos seus entes queridos. Que todos nós possamos amanhã, ao acompanharmos ou fazermos as visitas ao cemitério, seja acompanhado de oração. Você católico, procure a tua comunidade, você evangélico, procure a tua comunidade e faça oração pelos seus entes queridos. O senhor vai fazer uma celebração em muitos municípios, muitas paróquias, tem a opção de fazer a celebração no cemitério. O senhor não. A paróquia São Francisco vai fazer a celebração nas suas comunidades, ou em algumas das comunidades. Sim, Joel, isso é muito importante, porque nós respeitamos as outras denominações. E o cemitério é um lugar público. Então, só o católico ir lá, rezar a missa, às vezes chega o evangélico, chega o outro de outras comunidades, e não concorda, porque é um lugar público. Então, acho que rezar a missa, em qualquer lugar que nós nos encontramos, nós podemos, então, rezar pelos nossos entes queridos. Então, não precisa ser necessariamente no cemitério, até porque é um lugar pequeno, a capela é pequena, e aí teríamos que rezar lá dentro, e também, e os outros, de outras denominações. Então, por respeito às outras religiões, e eu sou muito respeitador das outras denominações, pois Jesus nos diz, se não está contra mim, está a meu favor. Não vejo as outras igrejas como competidores meus, pelo contrário, estão anunciando Jesus Cristo, estão mostrando o mesmo Deus que eu mostro. Então, por isso, em respeito às outras comunidades, às outras religiões, eu vou rezar a missa às 9 horas na paróquia São Francisco, às 18h30, às 18h, lá no Mirim, e depois às 19h, na São José Operário, às 19h também na comunidade São Santa Luzia, e amanhã também, às 9h da manhã, vamos estar rezando lá no Cubatão. Será eu e o Padradão, então um fica aqui e o outro vai para o Cubatão. Por isso que nós temos vários horários de missa, amanhã teremos seis missas na nossa comunidade aqui de Guaratuba, na paróquia São Francisco. Depois, no centro, também terá outras missas também com os padres redentoristas. É importantíssimo, né, Padre, nesse momento que o senhor falou, a religiosidade, quanto mais igrejas, melhor, quanto mais opções, ofertas para as famílias retomarem a igreja, as orações, porque a gente vê o trabalho que é realizado, a paróquia São Francisco mesmo, muitos grupos estão sendo formados para fazer esse acolhimento às famílias e aos jovens. Precisamos, Joel, trabalhar contra o inimigo. O inimigo é aquele que destrói os lares, que nos faz sofrer, que nos tirou a nossa vida neste mundo. Pois a morte não é da vontade de Deus. A morte é contrária a Deus. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenha vida em abundância. Por que existe a morte? Por causa do nosso pecado. Por isso que as religiões estão aí trabalhando para tirar as pessoas do pecado e conduzir para uma vida nova. Muito bem, Padre. Muito obrigado, né, sempre pela sua visita. Nós poderíamos também falar mais sobre outros assuntos, mas em outras oportunidades também vamos recebê-lo. O senhor também sabe que aqui o senhor tem um espaço aberto, a nossa paróquia São Francisco, até porque todas as denominações também têm um espaço aberto aqui na nossa programação. E o senhor sempre vem cedinho, até porque todos os dias, né, todos os dias, ou de segunda a sexta-feira, tem essa celebração às seis da manhã aqui na paróquia. Sim, seis horas, seis e meia, nós temos todos os dias as santas missas. Importante, né, Padre? Falando ainda em orações, tem o grupo também das mães que oram, né, na semana. Então, é importante isso também, as mães, né, para participar, acontece nas quartas-feiras, é isso, né? Todas as quartas-feiras, 19h30. Muito bem. Padre, então amanhã todos convidados, né, a partir das nove horas da manhã, a programação de finados da paróquia São Francisco de Assis. Como o padre falou, você procura, né, qualquer denominação, né, você que tem a sua religião, a sua igreja, ou menos que você não vai ter o tempo, né, de procurar ou de ir até a igreja, mas faça a sua oração pelo seu ente querido, onde você estiver, porque, meu Deus, Assis, você que tem seu ente querido, né, em outro, muito longe da sua cidade, né, mas faz aqui, né, se concentra, e com certeza a oração, né, vai chegar, né, a oração não tem distância, não, o que vale é a intenção e a fé das pessoas, das famílias, né, padre? Sim, Joel, sim, queremos já, antemão, agradecer por mais uma oportunidade de nós podermos divulgar os horários da missa, e a vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado por vocês todos os dias participarem do momento de uma reflexão que é feita antes de iniciar nesse trabalho da rádio. Nossa igreja, a Paróquia São Francisco, somos completamente felizes por nos ter abrido as portas para podermos evangelizar. E a cada um de vocês que nos ouve nesse momento, que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos defenda de todas as tribulações do mundo, e viva como se hoje, como se o amanhã não existisse. viva hoje, para que nós possamos amanhã não nos arrepender, que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar e proteger, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todos com Deus. Está na praia, está na litorânea.